Direito Processual Penal, Carreiras Policiais Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. E tem errado! A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Nos termos do artigo 17 do CPP, entre aspas, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP, 2014, CBM, Primeiro Tenente No que se refere a princípios do direito processual penal, garantias do réu e inquérito policial, julgue os itens a seguir. Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação e, se for o caso, arquivar o inquérito policial. Item errado! A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Vejamos o artigo 17 do CPP. Entre aspas, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP, 2014, PGE, Procurador Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias, caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito. Item correto! Se o MP requerer o arquivamento do IP, o juiz, caso não concorde com o pedido de arquivamento, deverá proceder, na forma do artigo 28 do CPP, remeter ao chefe do MP. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Acesse o link do grupo na descrição do vídeo.